Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Vamos, 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 vamos! Deixa os forçar, deixa os forçar! Agora, agora, agora! É! É o resto! Que coisa! Foi mal grande! Aqui! Não foi mal grande! Passa mais! Vamos, vamos! Vamos! Passa mais! Passa mais! Nada! Passa mais! Passa! A gente vai subir a bola Boa caixa lá Boa caixa Boa caixa Tá engraçando? Boa Sim Tá me morrendo Tá me morrendo Obrigado Marca uma vez Eita lá, por favor Ó Jogos, balança muito a câmera Só um pouquinho mais Não Não Certo é mais Tô 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 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que é isso? 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 O que é isso?